Música Hum, assassino. A Interpol disse que se chama Santo. Mas eles têm certeza que o Santo saiu do Brasil. Está em Madrid. Cadê o Santo? De onde conhece ele? Por que ele tem medo de você? Se tu não és um narco, ele é como um pai. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu.